Olá, sejam bem-vindos. Está no ar o nosso programa Rádio Assembleia. Eu sou a jornalista Ana Luzia Micos e comigo a jornalista Cláudio Ribeiro. É isso aí. Olá, Ana. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que fica um pouquinho mais intenso nessa época de fim do ano. É o trânsito. E com a gente está o Major Itacir, que é subcomandante do BPTRAN. Seja bem-vindo, Major. Muito obrigado pela receptividade. Nós nos sentimos lisonjeados em estar aqui e comentar a respeito desse assunto, como vocês falaram. Entra em um estágio em voga no final do ano, mas que está envolvendo a nossa vida o ano todo. O ano todo. Nessa época fica um pouquinho mais intenso, né? Com toda certeza. Pela correria de final de ano mesmo, todos estão preocupados em se preparar para o final de ano, comprar presente para os familiares, preparar as festas de final de ano, Natal, Ano Novo. E, como a gente sempre diz, em janeiro vem as férias e todo mundo quer estar bem para as férias. O problema é que muitas vezes, pela intensidade do trânsito e com essa preocupação de estar bem para as férias, cometem falhas, que muitas vezes vão trazer, desculpe até a expressão, mas vão trazer desgraças ao invés de facilitar a vida do indivíduo. A gente pensa um pouco nas férias, na viagem, mas agora, em dezembro, o problema começa na cidade, né? Obviamente. Todos querem trazer os familiares, os filhos para fazer a compra de final de ano, comprar presente, querem comer alguma coisa, tomar alguma bebida com os amigos, nessa época em que o calor se torna mais intenso também. E tem muita programação na cidade também, né? As pessoas vão para ver espetáculos de Natal. Eu tive mesmo a notícia que domingo se reuniram aproximadamente 30 amigos meus para verem as festividades na Avenida 15 de Novembro. Então, veja, 30 pessoas, só os que eu conheço. Imagina aqueles que eu não conheço. A gente sabe que naquela apresentação do coral de crianças ali, não tem nem como se movimentar naquela região. Então, todas as pessoas, eles dependem de um meio de transporte. O meio de transporte, normalmente, é o veículo próprio dele. Dificilmente ele vai contratar um Uber, vai contratar um outro meio de transporte individual. Normalmente, e também dificilmente vem de ônibus. Então, ele vem com o seu próprio veículo, porque depois ele quer comer alguma coisa com os amigos, familiares. Então, isso é o que traz a intensidade, que multiplica a intensidade do trânsito na cidade, em todas as cidades. Isso que é importante que se diga. E não é só no Brasil. Sim. É no mundo todo. Quando eu estive nos Estados Unidos, eu prestei muita atenção como que era o trânsito lá. E é uma coisa incrível, sim. Eu estive na cidade de Los Angeles e nós ficamos num engarrafamento de aproximadamente meia hora, esperando, parado. Totalmente parado. E não eram duas, três faixas. Eram dez faixas de veículos. Ou seja, não é só no Brasil, né? O problema não é só no Brasil. O problema é o sistema viário que funciona no mundo. Então, isso muitas vezes a gente ouve as pessoas reclamando que Curitiba não dá mais para andar. É porque as pessoas não conhecem como que funciona nos outros países. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso e não querer sempre estar na frente da pessoa que está à nossa frente. Não tem porquê. Se a gente tiver um pouquinho mais de calma, você vai chegar onde você precisa sem problema nenhum. Quando a gente aciona o GPS, a gente percebe. Para, a gente perde em torno de um a cinco minutos somente e vai bem, vai tranquilo. Então, não há porquê se preocupar em querer andar nesse alvoroço, nessa preocupação de que tem que estar andando. Se estiver parado, ouve a música, pensa nos familiares, pensa no que existe de bem na vida, o que existe de bom na vida. Muitas vezes, coloca ali alguma mensagem religiosa. E você vai conseguir ter uma vida tranquila, sem problemas. É nesse momento que entra aquele, digamos assim, é uma ferramenta maravilhosa, mas que se torna vilão, né? O celular, né? O celular é algo que a gente percebe que em torno de 60% a 80% das pessoas que estão falando no celular se envolve em algum tipo de acidente. Quando não se envolve em um acidente de grande monta, muitas vezes é de pequena monta que não é registrado isso. Eles fazem um acordo ali, por isso que isso muitas vezes não reflete nos registros de boletim de ocorrência de trânsito. Mas a gente sabe que isso acontece pelas informações que a gente tem, as informações que não são registradas. Mas as informações chegam até nós. Mas, Majora, assim, a preocupação hoje em dia é até maior, porque antes as pessoas usavam o telefone para falar. Hoje elas usam para digitar. Isso é um risco que a pessoa está se expondo imensamente no trânsito. Quando você está falando, você tem uma facilidade de estar falando e olhando para o que você está fazendo e tendo um certo controle do veículo, da máquina que está com você. Quando você está digitando, você perde totalmente o controle da máquina, você não está vendo nada que está acontecendo à tua volta. Você não está observando uma criança que correu na rua para pegar uma bola que entrou lá. Você não está vendo um animal que está ali na rua, que entrou na tua frente. Porque o animal, ele é irracional, ele não tem esse cuidado. Então, é nesse momento que acontecem as tragédias. É nesse momento que acontecem todos os problemas. E até o senhor comentou, o problema é que às vezes a pessoa está mais exposta do que até o álcool, né? Algumas pessoas hoje tentam, bebem, usam às vezes um aplicativo, outro meio para não dirigir, alcoolizado. Mas a pessoa do celular está ali o tempo inteiro. Por que acontece isso? Porque a pessoa, quando vai ter um momento de lazer com seus amigos, ele está preocupado de não dirigir porque tomou a bebida alcoólica. Nesse momento, eles entram em um acordo, todos eles ali, contratam um meio de transporte e cada um é levado para a sua casa. Com o celular é diferente. Com o celular ele está andando, o celular dele toca ou então dá o sinal que ele precisa falar. E ele não tem essa noção de que aquilo ali pode causar um problema. E ele sempre diz assim, eu estou trabalhando, quando ele atende o celular. Ora, o trabalho não pode se sobrepor à vida. É isso que a pessoa tem que entender. Então, não custa nada ele parar o veículo, se ele acha que aquela ligação vai facilitar o negócio, o trabalho dele, que ele não pode deixar de atender porque ele vai perder um cliente, para o veículo, atende e vai ser no máximo 2, 3, 4, 5 minutos. Estaciona o veículo, se ele não pode perder o negócio, estaciona no estacionamento, paga 10 reais, 15 reais por aquele momento que ele parou ali, mas pelo menos ele tem uma garantia da vida dele e da vida dos terceiros, dos seus semelhantes. Agora, com relação ao álcool, o motorista está mais consciente, com o celular ainda está bem pouco. O que falta, Major? O que acontece? Em virtude das publicações de situações que aconteceram e continuam acontecendo, a gente conversando com as pessoas, elas dizem assim, olha, ainda bem que foi a polícia militar que me pegou, não fui para as redes sociais, mas o meu caso não foi publicado pela mídia. Por quê? Porque quando é publicado, ele sente-se envergonhado, porque os companheiros vão mesmo comentar aquele caso com ele. No caso do celular, não acontece isso. A mídia ainda não está publicando esses casos, por isso que ele ainda acha que não tem problema, porque a mídia não brigou, né? É esse o comentário que ele faz, ah, eu não fui alvo da imprensa, então não tem problema. As pessoas estão com mais vergonha do que preocupadas, na verdade. Exatamente, é isso que a gente precisa mudar essa consciência, assim. Falar o celular vai trazer graves problemas, mas não é o caso da imprensa ter que publicar. Será, meu Deus do céu, que a pessoa não é capaz de entender que aquela atitude dele vai trazer um transtorno para o resto da vida dele? Porque uma criança que perca a vida, né? A gente nunca quer que isso aconteça, mas nós já tivemos casos, inclusive na minha família, de crianças que perderam a vida, você nunca mais consegue tapar essa ferida, né? Então, a pessoa precisa ter consciência de que aquilo que vai acontecer, ele nunca mais vai deixar de existir na vida dele. É, e tem o fato das multas também, né? Que a multa, para quem é pego de gerigindo alcoolizado, é bem salgada, né? É bem cara, né? No caso do celular, qual que é? Ela ainda não é tão pesada? Como que é? Não, a multa, mas é o que a gente sempre fala, assim. A multa, a pessoa diz assim, eu vou lá, pago a multa e está tudo resolvido. O problema é quando ele tem a situação dele publicada. É o mais grave. É o mais grave. Esse é o mais grave para ele. Porque ele diz assim, não, pagar eu vou lá, pago e está tudo resolvido. A pontuação na carteira é uma coisa assim que veio com um efeito muito bom. Porque hoje a pessoa, ele sabe que com 20 pontos ele vai perder a carteira, né? Vai ter a sua carteira suspensa. Mas o que nós precisamos é que a pessoa tenha consciência do efeito que isso vai ter para a vida dele, caso ele se envolva num acidente com vítima. Mas agora vocês fazem muito treinamento, às vezes em empresas, vocês mostram, né? O efeito que tem, um minuto olhando, um segundo olhando. Porque é um segundo, às vezes, que você acha que vai olhar ali. E as pessoas daí, elas tomam essa consciência, depois que elas têm essa experiência, de ver realmente o risco que o uso do aparelho, do smartphone faz quando está dirigindo? Então, a gente tem, assim, tem sido acolhido muito pelas empresas na CIPA, na Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, eu tenho participado muito dessas apresentações e desses ciclos de palestras. E a gente tem demonstrado para ele que quando ele está falando ao celular, a gente, às vezes, joga uma bola na frente do veículo, joga um cone na frente do veículo. Na prática mesmo, vocês fazem ali as demonstrações. Na prática mesmo, isso já aconteceu de a gente levar o veículo, né? Para que ele treine num pátio amplo, com a sinalização bem feita. Então, a gente percebe que quando ele, até que ele consiga reagir para aquele objeto que está ali na frente do veículo, ele já passou, já está longe. Então, esse treinamento, assim, seria importante que todo indivíduo soubesse qual é o resultado que tem ele falando no celular. Se acontecer algo que ele não tenha o domínio do veículo. Seria importante. Tudo que a gente tem feito até hoje com as empresas tem dado um resultado fabuloso. E a gente sempre diz assim, pode ser que dessas... Eu dei a palestra para 280 pessoas no mesmo grupo. Falei, pode ser que daqui não será 100% que vai ter essa consciência. Mas se 30% tiver essa consciência e não fale no celular, eu já vou estar muito feliz. E dá para disseminar também com as crianças, né? Que você havia comentado, né? Que tudo que começa com a criança é mais fácil, né? É, é muito curioso isso. Porque depois que a criança participa desses eventos, dessas orientações, dessas educações, esse trabalho educativo, a reação dela se torna diferente. Então, a minha filha fez um ciclo de treinamento, um ciclo de participação. Minha filha tem 5 anos de idade. E ela fez uma participação e a gente percebe, assim, eu percebi nitidamente. Quando ela retornou, no dia seguinte eu saí com ela, eu falei assim, vai sentar na cadeirinha, Valentina. Ela falou assim, pai, eles me disseram que eu tenho que sentar na cadeirinha. E sentou na cadeirinha e já se preocupou em puxar o cinto. Então, eu percebi, assim, que a reação foi sensacional, né? Então, a gente sempre pede, assim, para as escolas que solicitem para nós, que nós vamos lá com o maior prazer dar esse tipo de ciclo de palestras para as crianças, porque as crianças são fiscalizadores sensacionais. É uma patrulha, né? É uma patrulha, porque o pai fiscaliza a criança, fiscaliza o filho. E o filho, quando vai fiscalizar o pai, daí o pai se sente envergonhado. O pai, a mãe, o tio, né? Isso tem um efeito sensacional. É muito simples, né? Não tem assim, ah, é só um minuto, é só o trabalho. O trabalho, eles não podem, não podem. Não pode, não pode, né? Foi, ó, foi o policial. Ele sempre diz assim, o policial me ensinou que eu não posso falar no celular. Por que você está falando? Tem que desligar. E, major, o senhor citou agora o exemplo, né, da cadeirinha. Isso também é bem importante. Por isso, acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes, né, da necessidade de você ter a cadeirinha certa, para o tamanho certo das crianças, né? Com certeza. A gente percebe, assim, que até uma determinada idade, a criança, ela facilita esse trabalho. De uma determinada idade em diante, a partir dos seis anos, sete anos, a reação da criança começa a ser diferente. Ele começa, ele deseja ter uma autonomia. Aí é que necessita a autoridade do pai, da mãe, dos tios, os avós também, para não dizer assim, ah, não, é só, eu vou até a esquina e retorno. Então, nessa ida até a esquina, pode acontecer a tragédia. Então, a criança tem que entender que a cadeirinha foi feita para ele usar, ele tem que usar. Então, é muito comum a gente encontrar notificações em que a criança tinha a cadeirinha, a criança estava na cadeirinha, ela tirou o cinto com as próprias mãos e ficou entre os dois bancos. Ficou observando também, porque ele também é curioso. A curiosidade, a criança, ela tem, é um novo mundo que está surgindo para ela. Então, ela quer ver o que está acontecendo à volta do veículo. Nesse momento, se for o caso, tem que parar o veículo e exigir que a criança sente lá e coloque o cinto. Eu sempre tomo como exemplo a minha filha. Minha filha de cinco anos, ela teve uma reação totalmente diferente da minha filha maior, já com 20 anos de idade. Então, essa minha filha, nós viajamos de Curitiba a São Paulo com ela chorando na cadeirinha. Mas teve que... Como é que a minha esposa ia tomar ela nos braços e ficar sentada no banco traseiro? Não faz sentido. Faz sentido. Deus o livre, acontece uma tragédia aí, é uma morte inacerta. Então, foi chorando. Paciência, vamos chorando, vai chorando. E a gente colocava uma música, ela parava um pouquinho, de repente começava de novo. A responsabilidade dos pais também, né? Tem que sobreviver com isso. Você vai fazer o quê? Paramos numa lanchonete, tomamos uma água dela, cochilou um pouquinho, quando recomeçamos a viagem, voltou a chorar e assim vai. Hoje ela já está grande, ela já participa da atividade da família, de cuidar da segurança dela e dos demais. Ela sempre comenta. Vamos colocar o cinto, todo mundo coloca o cinto. Valeu, né? Com certeza. Mas, agora, outra coisa, que tipo mais de ocorrência que vocês costumam notar mais nessa época do ano, né? Estacionamento irregular, por exemplo? Por exemplo, estacionamento irregular. Por quê? Porque nessa época as pessoas vêm mais à área de comércio da cidade, tem menos espaço para ele estacionar, até os próprios estacionamentos privados estão lotados. Muitas vezes não tem, ele deixa o veículo ali para fazer só uma comprinha, né? E muitas vezes as mulheres que compram mais, né? Querem ver mais do que os homens, daí acaba atrasando e perde o momento de tirar o veículo daquele espaço e daí acabam recebendo a notificação. Que outro tipo de notificação que a gente pode citar? Notificação também a gente recebe muito de ultrapassar o sinal vermelho. Porque é pressa de querer fazer tudo no atropelo. Não adianta. Amarelou? Pare. Né? Então, muitas vezes a gente recebe a notificação que o indivíduo recebeu por instrumento. Então, ele diz assim, ah, esse instrumento está errado, né? Porque eu não passei, eu passei no amarelo. Ele tem que entender que no amarelo, quando vermelhou, no segundo segundo, ele vai ser notificado. Não tem escapatória. E a máquina, ela é perfeita, né? Pode até acontecer de um dia a máquina errar, mas ela é preparada para trabalhar. Sempre no segundo segundo que já está no vermelho, vai ser notificado, vai ser fotografado. E contra foto não tem como dizer que não aconteceu. É, verdade. E daí, isso acontece muito aqui na cidade. Até, né, a operação acontece aqui em Curitiba, cuidando, em outras cidades também, cuidando muito do trânsito, que vai até o Natal. E depois, muita gente vai para o litoral. E aí, como que, né, como que acontece lá? Como que vai ser a fiscalização? E quais são as infrações comuns também? Então, nessa época, é muito comum a gente descer com uma força-tarefa, né? São os motociclistas que descem para dar o apoio lá e muitas vezes permanece. Desde o dia 20 de dezembro, por exemplo, este ano, a partir do dia 20, até o dia 5 de janeiro. Depois eles retornam e retornam daí nos dias pré-determinados daí pelo comando da operação verão. E lá, obviamente, o que nós temos muito problema é de estacionamento e também de direção sob efeito de álcool. Isso acontece bastante e, infelizmente, se multiplica, porque sempre a pessoa acha que não vai ser alvo de fiscalização. Ele sempre acha que vai conseguir burlar a fiscalização, vai escapar. Mas a gente tem trabalhado muito nesse sentido e, graças a Deus, tem diminuído ano a ano as quantidades. É isso que eu ia perguntar. Vocês têm sentido aí? A gente tem percebido. Diminui pouco, mas diminui. Isso já está valendo, né, Major? Exatamente. A gente fica feliz com isso. E aumenta o efetivo nessa época? Na operação verão? Isso. Sim, é aumentado o efetivo. Recepcionado policiais do Paraná todo para que desçam até a operação verão. E lá, daí, é aumentado o efetivo justamente por isso. Por o aumento da quantidade de pessoas que estão lá. E qual recomendação o senhor daria antes de pegar a estrada, né? Todo mundo fala isso todos os anos, mas o que a pessoa tem que fazer para ter uma viagem segura? A gente sempre recomenda ter o cuidado com a parte técnica e com a parte pessoal e de documentos. Isso, vamos assim dizer, é a ave maria, o pai nosso, para quem deseja pegar a estrada. Mas pegar o veículo não custa nada levar até uma oficina para dar uma verificada nos freios, uma verificada na parte elétrica principalmente, questão de pisca alerta, né? É essencial para que a pessoa possa pegar a estrada. Os faróis também estão em pleno funcionamento. Porque é muito comum a gente parar o indivíduo e falar assim, olha, o senhor, vamos verificar a parte elétrica, vai ver, pisca alerta não está funcionando. Mas estava funcionando, como é que agora falhou? Então, a gente sempre orienta para que faça essa fiscalização. E a parte de documentos também. Porque a questão de IPVA, licenciamento, seguro, ninguém vai bater na tua porta dizendo que você tem que pagar. Isso é uma consciência que o indivíduo tem que ter. Não pagou, obviamente que ele vai ter que arcar com a situação, uma notificação e o reclamamento do veículo. Infelizmente, é assim que funciona a nossa legislação. Então, esse cuidado tem que existir também. Verifique com todo cuidado se está levando a CNH ou não. Nós estamos vivendo agora um novo momento em que os documentos estão podendo ser consultados pelo sistema, pelo celular. Só que a pessoa tem que entender uma coisa. Há momentos que o nosso celular funciona, há momentos que não. É verdade. Principalmente na estrada, né? Principalmente quando você sai da área de Curitiba. Então, não, mas eu ontem consultei e estava funcionando. E agora? Aí você não pode continuar a tua viagem se você não estiver com a CNH. Então, não custa nada você ter a tua CNH dentro dos teus documentos, da tua documentação, dentro da mala, dentro da tua bolsa. Não custa nada. É melhor para você não ter problemas. E prudência sempre, né, Major? A prudência é algo que, desde quando o homem se conhece por homem, que é pregado isso. Então, ele tem que ser prudente em tudo que ele vai fazer. Vai pegar a estrada, vai sair com o veículo, vai sair com uma moto. Muitas vezes eu encontro pessoas que estão conduzindo moto descalço. Meu Deus do céu. No litoral deve ter um monte. Sempre é pego, né? E veja, a gente está preocupado com o próprio bem-estar do indivíduo. Exato. Que Deus o livre venha a cair, vai perder os dedos. Porque a motocicleta, que esteja lá por 30 km por hora, 20 km por hora, é o rosto dele é o para-brisa e o peito é o para-choque. Não tem o escapatório. E muitas vezes, com outras pessoas na garupa, né, com uma outra pessoa na garupa, também descalço. Ah, mas eu não sou obrigado a estar com... Não posso andar... Não sou obrigado a estar com bota. Mas ninguém que está dizendo que ele tem que andar com bota. Mas coloque um calçado que, pelo menos, proteja um pouco, né? Uhum. Verdade. Bom, acho que... Quer perguntar mais alguma coisa? Então, eu queria que o senhor desse uma recomendação, então, para todo mundo, né? Que tenha cuidado, que... Para ter um verão aí, final de ano e uma temporada tranquila. A gente sempre chama a atenção das pessoas no seguinte sentido. Nada melhor do que você fazer uma viagem, iniciar um período de feriado em paz e voltar em paz, encontrar tudo tranquilo, né? Todos que estão à tua volta, bem de saúde. Nada melhor do que isso. A pior coisa que tem é você iniciar uma viagem e depois ter que voltar com o veículo num autoguincho, coisa do gênero. Então, a gente sempre diz assim, nada com uma prudência, como você mesmo falou, né? Tenha cuidado com o veículo, tenha cuidado com os passageiros. Não ache que você vai se sobrepor ao acidente porque isso não acontece. Quando o acidente acontece, é uma tragédia mesmo. Como eu falei, nos Estados Unidos a gente viu também tragédias lá. Então, não é porque é Brasil que acontece a tragédia. Não, é porque o ser humano está envolvido com a máquina, né? Então, esse cuidado tem que existir sempre. Verificar o veículo, verificar as condições dele, se está se sobrepondo à velocidade máxima estabelecida, 110 km por hora, se está chegando no 120, retorna para o 110. Nada melhor do que, se você está se sentindo cansado, parar numa lanchonete, tomar um café, alguma coisa, ou então passar a direção do veículo para uma pessoa que esteja com você. Não queira fazer o trajeto sozinho, porque muitas vezes nós somos suscetíveis ao cansaço, ao sono, principalmente. Eu nunca me furto quando não me sinto bem para iniciar a viagem, passar o volante para a minha esposa. Ela é uma excelente, uma motorista, então não tenho problema nenhum. Leve, que eu vou descansar um pouquinho, tiro o meu descanso, o meu cochilo de 15 minutos, e já estou revigorado para continuar o veículo. E a gente estende essa informação também, essa recomendação para aquelas pessoas que dependem da estrada, dependem da condução do veículo, para o seu ganha-pão. Então, são os condutores de ônibus, condutores de caminhões, veículos também de transporte de passageiros, como Uber e etc. Então, sempre pense assim, é bom você iniciar a viagem e terminar em paz. E sempre pedindo a Deus para que lembre de você e nos acompanhe. Mas pense sempre uma coisa, o anjo da guarda, ele fica até os 110 por hora, depois ele sai do veículo e deixa você seguir sozinho. É verdade. Mas, João, muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas orientações. Em nome do comandante-geral, a gente quer agradecer esse espaço aberto, e sabendo que todas essas informações estão sendo recepcionadas por alguém. A gente, muitas vezes, vai passar a vida inteira e não vai encontrar essa pessoa que está recepcionando essa informação. Mas, em nome do alto comando da Polícia Militar, a gente quer agradecer esta abertura que tem um efeito sensacional. As pessoas sempre ouvem, sempre estão com o rádio ligado, sempre estão ouvindo o que a gente está falando e sempre estão recepcionando. Parece que não, mas ela, de tanto ouvir, ela vai sedimentando essas informações e isso vai ter um efeito maravilhoso no futuro. Maravilha. Obrigada, muito obrigada. Estão à disposição. Pois é, você gostou da entrevista, você quer ouvir novamente, quer assistir? Acesse o alep.pr.gov.br, vai estar tudo lá, explicadinho, e sempre bom, né, prevenir. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.